Muito obrigada, senhora presidenta, senadora Ana Amélia. Quero também me somar às homenagens feitas do Estado do Piauí, a nossa querida senadora Regina Souza, que destacou com muita propriedade as diversas qualidades, potencialidades do seu Estado, inclusive o artesanato. Digo, senadora Regina, que lá em Roraima também temos um artesanato muito rico, principalmente o artesanato indígena, que nos orgulha muito pela diversidade, pela qualidade e pela força de vontade daquelas mulheres indígenas que lutam diariamente até pela sobrevivência. Mas eu gostaria, nesse momento, de registrar o lançamento, agora terça-feira, de um importante projeto de infraestrutura energética em nosso país. O governo federal lançou essa semana, mais especificamente na terça-feira, um conjunto de medidas voltadas para a geração e transmissão de energia elétrica que deverão somar, nos próximos três anos, 186 bilhões em investimentos. A cerimônia lá no Palácio do Planalto contou com a presença da presidenta Dilma, parlamentares, ministros e representantes do setor energético. Foi, inclusive, um lançamento bem festejado, considerando a importância de ampliar a quantidade de mega-odds na oferta da energia em nosso país. O objetivo do Programa de Investimento em Energia Elétrica, segundo o governo, é ampliar a oferta de energia e fortalecer o sistema de transmissão para garantir o abastecimento do país a preços competitivos com o mercado internacional, dando prioridade a fontes limpas e renováveis. Esse quadro precisa ser contextualizado. O setor elétrico brasileiro deu enorme salto na última década. A geração de energia elétrica aumentou 67% entre 2001 e 2014, saltando de 80 mil mega-odds para 134 mil mega-odds. Na abertura do evento, o ministro das Minas e Energias, o nosso colega Eduardo Braga, destacou que só no ano passado incorporaram-se mais de 7.500 mega-odds em novas fontes de energia um recorde para o setor. Houve crescimento ainda maior na transmissão de energia elétrica, com as redes crescendo 80% nesse mesmo período entre 2001 e 2014. Novamente quebrou-se um recorde com a instalação de quase 9 mil quilômetros de linhas de transmissão em 2014. Foram esses investimentos que evitaram crises, como a que levou ao racionamento de energia em 2001. No entanto, o desafio continua. Precisamos levar em conta que durante quase todo esse período, a economia cresceu em ritmo acelerado, o que naturalmente eleva de forma potencializada a demanda de energia. Além disso, estamos enfrentando a maior crise hídrica da moderna história brasileira. Conseguimos evitar qualquer interrupção de oferta de eletricidade. São dados auspiciosos, mas apenas reforçam a necessidade de aumentar os investimentos no setor. Na solenidade de lançamento do programa, a presidenta Dilma afirmou que se garantirá visibilidade estratégica ao setor, permitindo planejamento por parte das empresas para os próximos anos. Essa é a sinalização que nós estamos dando hoje com esse plano, disse a presidenta. O ministro das Minas e Energia, nosso colega Eduardo Braga, detalhou os valores e o cronograma dos investimentos. O programa prevê a contratação de R$ 116 bilhões em obras de geração e R$ 70 bilhões em linhas de transmissão para o fornecimento de energia. A intenção, de acordo com o programa, é agregar ao sistema entre 25 mil e 31,5 mil megawatts. Dos novos projetos de geração a serem contratados, R$ 42 bilhões serão executados nos próximos três anos e R$ 74 bilhões após 2018. Para a área de transmissão com investimento de R$ 70 bilhões, a previsão é leilo a 37 mil quilômetros de linhas. Do total, R$ 39 bilhões devem ser executados nos próximos três anos e R$ 31 bilhões após 2018. A expansão das energias renováveis, excluindo-se hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas, corresponde a quase a metade da potência adicionada, ou entre 10 mil megawatts e 14 mil megawatts. Conforme o ministro Eduardo Braga, a iniciativa contribuirá para que o país tenha um sistema mais robusto, com custos declinantes e competitivos. Será um passo importante, a expectativa do governo, para ajudar nossa indústria a alcançar a desejada competitividade para os produtos brasileiros. Sr. Presidente, Sra. Presidenta, Srs. Senadores, quando a gente fala em expansão de energia elétrica, nos investimentos que o governo federal está fazendo, eu não posso deixar de registrar aqui, fazer referências e lutar para que o Leão de Tucuruí chegue ao meu estado de Roraima. Eu insisto em que o Leão de Tucuruí, que é indispensável para a inclusão de Roraima no sistema elétrico nacional. Hoje, senadora Regina, senadora Anamélia, nós somos o único estado da federação que ainda não está interligado ao sistema elétrico nacional. Para isso, falta a conclusão do Leão de Tucuruí. O Leão que vem lá do Pará já chegou até Manaus e precisa chegar de Manaus até Boa Vista. Para isso, nós precisamos de uma negociação com o Anel, com o Sítio Elétrico, com o consórcio que ganhou o Leilão e com o povo indígena, para que a FUNAI conceda a carta de anuência e a gente possa, efetivamente, acabar com essa situação que é muito constrangedora para o nosso estado, considerando que um estado não se desenvolve, não cresce, não oferece qualidade de vida para a sua população sem energia elétrica confiável. A nossa energia hoje vem lá de Guri, na Venezuela. O contrato que nós temos, o governo brasileiro com o governo da Venezuela, não está sendo cumprido, infelizmente. Diminuiu pela metade a quantidade de megawatts que o governo venezuelano deveria oferecer ao governo brasileiro para fornecer energia elétrica no estado de Roraima. Obviamente que a Eletronorte, a Eletrobras, tem atendido a demanda com as três últimas termoelétricas que foram construídas recentemente, atendendo o estado de forma precária. Uma energia cara, uma energia pouco confiável e uma energia poluente. Então, o que nós queremos mesmo para resolver definitivamente essa situação é que a FUNAI dê essa carta de anuência e, para isso, nós estamos fazendo uma intensa articulação com o governo do estado, com a governadora Sueli Campos, com parlamentares como o senador Teomário Motas e outros deputados federais, fazendo pressão junto ao governo, a ANEO, a FUNAI, aos povos, o Aimiris, a Troaris, para que dialoguem e encontrem uma solução para que deem continuidade a construção do leão de Itucuruí, de Manaus, para a Boa Vista. Isso é muito importante para a inclusão do nosso estado no sistema elétrico nacional, mas é muito importante, sobretudo, para que as famílias de Roraima tenham qualidade de vida. É inadmissível, senadora Regina, que a gente tenha no sul do estado municípios como Roraimópolis, Caroebe, Baliza, São Luís, passando de três, quatro horas, cinco horas de racionamento de energia. É o sofrimento para os empresários, para os comerciantes, para as pessoas que estão lá morando naquele rincão, naquele estado que fica no extremo norte do nosso país. Então, nós temos a obrigação de estar lutando para que esse leão seja construído, porque só assim nós teremos a inclusão do nosso estado no sistema elétrico nacional, porque só assim nós teremos os investimentos necessários para que o nosso estado possa crescer e se desenvolver. Na semana passada, a presidenta Dilma esteve lá em Roraima fazendo a entrega das chaves, inaugurando o programa Minha Casa Minha Vida. E lá, na inauguração, a governadora foi muito enfática quando disse que Roraima não quer ficar dependente do governo federal, Roraima não quer ficar dependente de ninguém. Nós queremos ter a nossa autonomia, nós queremos ter resolvidas as questões que entravam no nosso desenvolvimento e uma delas é a questão energética. A outra é a questão fundiária. Precisamos também resolver esta situação que causa grandes preocupações na sociedade roraimense e, principalmente, entre os nossos agricultores, entre os nossos produtores rurais. Precisamos, e nós estamos avançando nas negociações com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, onde foi criada uma Câmara Técnica de Conciliação para que todos os órgãos envolvidos, INCRA, IBAMA, FUNAI, ITERAIMA, Secretaria de Planejamento do Estado, todos os órgãos afins possam sentar na mesa, discutir tecnicamente o cumprimento do decreto de transferências de terras, sem que haja prejuízo para os nossos agricultores, sem que tenhamos que retirar pessoas que estão produzindo na sua terra, que têm título definitivo centenário. É preciso resolver esta questão e nós apelamos, na ida da presidenta Dilma Roraima, na semana passada, para que ela nos ajudasse na resolução dessas questões. Ficamos muito entusiasmados com a receptividade, com o diálogo que sempre esteve aberto com a ministra Isabela Teixeira do Meio Ambiente e com o ministro Patruza Ananias do Desenvolvimento Agrário. Quero aqui registrar também o belo trabalho que tem sido feito pelo secretário nacional de regularização fundiária, o Sérgio Lopes, que tem ido a Roraima para dialogar com o setor do nosso Estado, com os técnicos do Interaima, com os técnicos do Programa Terra Legal, buscando solução para a gente identificar um espaço no Estado em que se possa criar as condições necessárias para a produção, para o desenvolvimento. O momento agora é de grande preocupação em relação à criação do Parque Nacional do Lavrado. Foram apresentadas diversas propostas. O Ministério do Meio Ambiente, o ICMBio, está analisando, junto com o governo do Estado, qual é a proposta mais viável. Mas uma coisa é consenso entre todos nós, senadora Regina. É que a definição da localização do Parque Nacional do Lavrado não pode mais causar prejuízos para as famílias, para os nossos agricultores. Por isso, a gente vem apelando, trabalhando, articulando, sendo a interlocutora do governo do Estado com o governo federal, negociando nos ministérios afins, para que a gente possa encontrar solução, uma solução menos traumática, uma solução que possa dar as condições para que a gente possa crescer, ter autonomia e se desenvolver. Era isso, senhora presidenta. Muito obrigada.